E aí, amigo? E tem gente que reclama do meu cabelo. Aí, assim você vai acabar carequinha, sabia? Igualzinho ao meu tio Phil. Olha, eu nunca tive um cachorro. A gente podia servir de companhia um pro outro. É o único amigo que eu tenho. Ah, não! Isso não foi legal, fazer xixi no meu pé, cara! Tá, valeu. Está perto de mais deste veículo. Quem disse isso? Está perto de mais deste veículo. Eu já ouvi, não repete não, hein? Você tem dez segundos para se afastar antes que o alarme toque. Ah, é mesmo, é! Dez segundos, eu sabia que estava blefando. Está falando com quem, filho? É, bom, é... Sabe o que é? Eu estava falando com o carro, seu guarda. Ah, o carro fala, é? Ah, não! É um alarme, olha só, é! Ah, não, não, olha só, é rapidinho. Não, não, peraí, se liga só. O carro disse, saia, senão eu vou te matar. O gato comeu a língua dele. Ah, é... É... Está perto de mais deste veículo. Felipe, é às sete horas que o Will saiu de casa. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Não adianta me animar, Vivian. É sério, faça alguma coisa. Você quer que eu faça o quê? Eu mandei o Jeffrey vasculhar a cidade. Ah, eu sinto muito, senhor. Procurei em toda parte. Não restou nenhuma torta de sorvete nessa cidade. Espere um minuto, espere um minuto, Vivian. Vivi. É, Sheila, o que está fazendo fora da cama? Eu estou preocupada com o Will. Por que jogou ele na sarjeta? Mas eu não o joguei na sarjeta. Foi isso, senhor. Ele foi jogado no gramado e rolou até a sarjeta. Pai, não achamos o Will em lugar nenhum. E não tem torta de sorvete. É, parece que exagerou dessa vez, hein, papai? Espero que o Will ainda esteja vivo. O Will, querido, graças a Deus, você está bem? Oi, tia Vitor. Hum, que cheiro. É tão bom estar em casa. Algum problema, seu guarda? Ah, tá legal, tá legal. Só porque eu chego em casa, no meio da noite, escoltado por um policial, você acha que tem alguma coisa errada? Tá vendo, Fred, como é que ele me trata? Muito obrigado por trazê-lo pra casa, seu guarda. Bom, Will, acho melhor eu ir andando. Opa! Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Meu nariz tá sujo? Will, estou decepcionada com você. Faz ideia da preocupação que causou esta família. Sua tia tem razão. Você chegou da Filadélfia ontem. Você ofendeu um cliente e desapareceu desta casa como um maluco, deixando esta família morta de preocupação. E eu não gosto da influência que está exercendo sobre sua prima Ashley. Ele não exerce má influência sobre mim, pai. Eu tenho opinião própria. Se não se importa. Aí, olha só. Parece que fez lavagem cerebral na menina. Exato. E levei 13 anos pra fazer isso. Papai, posso te dizer uma coisa? O que é, Carlton? Esqueceu a parte do Will ter sido preso. Qual é, José Mané? Ah, é assim que a banda toca, né? Tá legal. E se ele te proibisse de usar camisa xadrez, bobão? Nem brinque com isso, Will. Nem brinque. Aí, Hilary, já pensou se ele proibisse você de entrar com seus namorados na hidromassagem? Foi com o namorado na hidromassagem? Quem está na berlinda é o Will, e não o Will. Qual é, gente? Isso afeta todos nós. Olha só, já somos adultos. Temos o direito de ter nossa própria opinião. É! Gente, escuta. Hoje é o meu bip. Amanhã vai ser algum namorado seu ou em quem você vai votar ou a faculdade que você está afim de fazer. Isso é papo furado. O papai sabe que eu vou pra Yale. Você vai pra Princeton? Ah, eu não quero ir pra Princeton.